Gameplay ranqueada E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Danilo Oli E no vídeo de hoje, trairei uma gameplay ranqueada a 120 fps Onde eu já estou me acostumando melhor com o HUD novo E o nível da gameplay está aumentando O pessoal falou que depois dessa última atualização do dia 6 de fevereiro O desempenho ficou melhor no mobile Então vou testar aqui junto com vocês Mas antes, não esquece de deixar o like nesse vídeo E se puder, me apoie na loja de itens com o code Danilo Oli Com dois L's e um underline no meio Isso me ajuda demais a manter os conteúdos aqui no canal E muito obrigado a todos vocês que já me apoiam Como vocês podem ver, nessa última atualização Finalmente lançaram a opção de tirar a borda do botão Na minha opinião, era melhor lançar uma opção de opacidade do botão Como já existe em outros jogos Só que, de qualquer forma, ficou bom O HUD com essa opção sem borda Fica mais clean e atrapalha menos a visão de quem joga no mobile Mas é isso pessoal, vou deixar vocês com a gameplay Que por sinal ficou insana Eu pretendo melhorar cada vez mais esse nível de gameplay Aqui nas ranqueadas jogando no mobile Então, se você quer acompanhar mais desse tipo de vídeo Não esquece de se inscrever e ativar as notificações Além de deixar um comentário aqui embaixo Para ajudar na divulgação do vídeo E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.